E aí, senhores, estamos aqui para mais um videozinho Super Demais e hoje, para continuar a minha saga de destruição dos sentimentos alheios, sim, está virando rotina aqui no canal, virei o caçador de sentimentos, entendeu? O pessoal que leva tudo para o lado emocional e não é isso que vai acontecer aqui. Dessa vez, qual que é o caso? O caso Gurivito, que é o atleta russo, fisiculturista, que veio morar no Brasil para poder trabalhar para a Integral Médica. E daí, o patrocínio dele foi encerrado e isso está gerando toda uma celeuma, toda uma discussão em cima aqui. Ao meu ver, praticamente tudo é muito descabido, mas tem dois pontos de extrema relevância, muita relevância, que são os pontos-chave e esses aí são deixados totalmente de lado. É o grande erro que eles cometeram, Gurivito e assessoria, e o grande erro da empresa. Tem um grande erro para cada lado aqui só, entendeu? E aí, está aqui, gente, Ironback Podcast, likezão aqui para eles, óbvio, para fortalecer. E vamos ver aqui o que a gente... A gente precisa de um pouco de informação para fundamentar, né? Então vamos pegar aqui um trecho que ele vai passar umas informações relevantes. Vai! O teu contrato não vale. Você não tem contrato. Qual foi a justificativa? Você está aqui para o CLT. Cadê o seu contrato? Você assinou o contrato? Você tem contrato? Está na tua mão o contrato? Não, então não. Você não tem contrato. Espera aí, deixa eu... Eu vou concluir. Você não tem contrato. Não, mas... Passa essa notícia para ele. Ele está demitido. Falei, não interessa mais. Não interessa mais, não interessa mais. Mas como é que eu vou dizer isso para o cara? Você já parou para pensar? Caraca! A partir daqui, ele começa a levar para o lado pessoal, né? É importante eu frisar que esse camarada de azul aqui, que é o tradutor do Gurdivito, levou a coisa, na hora de justificar e explicar tudo, totalmente para o lado sentimental e de cunho pessoal. Não é o que eu vou fazer aqui, pois eu não gosto de ir para esse lado de maneira alguma. Inclusive, eu acho que isso deveria parar. Porque, assim, eu não estou criticando ele de maneira alguma, ele parece ser um cara ótimo, mas é óbvio que ele está nessa por ser próximo do Gurdivito, né? É evidente, ele tem uma relação muito próxima do Gurdivito, intermediando o negócio todo. Então, assim, é normal imaginar que ele leve para esse lado, né? Que ele vai seguir aqui mencionando, por exemplo, que a empresa olha eles de maneira que eles são descartáveis. Vai falar, ah, não, o Gurdivito vai ser pai agora, né? Ah, ele abandonou a família que eles estão na proposta de vocês, como é que eu dou uma notícia desse para ele? Ah, como é que ele vai pagar o aluguel? Entendeu? Isso, assim, numa relação comercial, a relevância disso, ó, zero. Beleza? Tranquilo? Isso é um fato. No entanto, conforme eu já disse, eu não estou aqui para defender a empresa, não. Porque tem um erro enorme da parte deles. No mínimo um, talvez dois. Mas eu quero demonstrar aqui que não faz sentido a vitimização do Gurdivito. É, não faz sentido algum. Sabe por quê? Por duas razões. A primeira razão aqui, que é o erro que eles cometeram, o grande erro que eles cometeram. Do jeito que ele deu a entender aqui, né? Está falando que ele não tem um contrato, que ele estava com vínculo de trabalho, com CLT, no visto. O que é que isso faz sentido, assim, dentro do que eu entendo? O que é que é isso? Provavelmente ele veio para o Brasil através daqueles vínculos de emprego, né? Aqueles vínculos de trabalho, sabe? E aí a empresa tem que falar, ó, estou contratando esse cara, ele vai vir para cá, ele vai morar aqui. E está aqui, ó, eu me responsabilizo. Tem isso nos Estados Unidos também. É o que está dando a entender aqui, tranquilo? É o que está parecendo. E ele assinou alguma coisa? Óbvio que ele assinou alguma coisa, mas aí não é um contrato vigente. Agora, vamos imaginar, vamos imaginar uma situação que ele tivesse um contrato, né? Que a Integral aí está mentindo e que ele teria um contrato. Bom, se a Integral está falando que vai dar 2 mil para ele aqui e acabou, é porque o contrato dele tinha uma cláusula de rescisão de 2 mil. É, porque assim, a Integral é velha de guerra, né? Eles, obviamente, estão fazendo o que eles podem fazer, certo? O que eles estão fazendo é o que está legalmente colocado. Então, o grande erro do Good Vitor e do pessoal dele é não ter se precavido, né? Não ter se respaldado legalmente, não ter imaginado cenários de adversidade, ter acreditado no que a empresa falou, né? E não ter imaginado aí, porque, sim, se ele veio nesse negócio do visto de trabalho, aí realmente é tipo um CLT. E aí não tem o que fazer, as garantias são garantias de trabalho. E aí, como ele está lá há poucos meses, é pouca coisa que ele vai ganhar mesmo. Normal ou natural, entendeu? Inclusive, eu acho que não tem do que reclamar nesse caso. Agora, se ele fez contrato, né? Então, aí sim, eles poderiam ter avaliado e feito um contrato melhor, bom para ele, com cláusulas de rescisão, tal, tempo previsto, etc, etc. Então, assim, o grande erro por parte deles é isso, é não ter feito essa negociação da maneira mais profissional possível, certo? Agora, eu vou explicar por que, por que, que vitimização do Good Vitor não faz sentido nesse caso. E aí vem isso, é o que explica o erro da empresa, que é o quê? Olha só, galera. Primeiro ponto, primeiro ponto-chave aqui. Good Vitor tem 25 anos, virou profissional ano passado e, basicamente, é o atleta que vive no Brasil Open com o maior potencial de todos. De todos! Como é que você vai levar, entendeu? Como é que você vai vitimizar o cara que é, basicamente, o maior potencial que está aqui pisando aqui nesse país, né? Não faz sentido, né? Pois é, tipo, eles estão, do jeito que é salário, assim, fica, não, a empresa abandonou a gente. Só que, assim, depois eles mencionam também que acabou que, ah, isso é bom, porque aí, né, fecha uma janela, abre uma porta, aquele negócio todo. E, assim, atribuíram isso a Deus, eu acredito em Deus. Mas o ponto principal é que, assim, velho, no Brasil está cheio de empresas investindo pesado. Nós estamos no ápice, no momento aqui, do fitness, do fisiculturismo no Brasil. É óbvio que as empresas vão querer trabalhar com o cara que, aí, a curto, médio prazo, pode ser o principal atleta Open daqui, cara. Óbvio! Entendeu? Tipo, poxa, eles não precisavam tratar dessa maneira, entendeu? Véi, o Good Vitor, o Good Vitor, ele é foda, ele é sinistro mesmo, entendeu? Esse cara aqui, ó, ele pode, ele pode, em muito pouco tempo, não seria nada estranho, em muito pouco tempo, o Good Vitor tá brilhando lá no topo do Olímpia. É, entenderam? Isso aí é, não, e, assim, não é viagem da minha cabeça isso. Acho que isso, assim, pra quem percebe, se o cara realizar o trabalho, ele vai chegar lá, cara. Ele só tem 25 anos, inclusive, vai chegar lá antes dos 30. Vejam só, chegar antes dos 30, isso aí é raríssimo de acontecer, chegar no topo do Olímpia, assim, novo. Então, olha só, a empresa, ela tá cometendo um erro, ao meu ver, é de não saber trabalhar com o cara. Então, assim, eu não sei quanto ele ganhava, agora vem a parte da incógnita. Eu não sei quanto ele ganhava, eu não sei se ele é bom de trabalho, se ele fazia o que foi proposto ou não, etc. Isso tudo, galera, é acordado, certo? O que é evidente é que a empresa não tá sabendo trabalhar o cara, né? Então, assim, o cara tem um potencial grande, ele precisa de uma empresa que saiba trabalhar com ele. E ele também precisa ser bom nisso. Mas aí você pode botar tudo no papel, se ele não entregar, né? Adeus. Não sei se é o caso, mas do modo que eu vejo, tendo uma visão mais empresarial da coisa, a situação é que a empresa, ela errou, ela errou potencialmente em não saber trabalhar com um cara desse, né? Porque eles que proporam as coisas pro Gurivito, né? Eles devem ter as razões deles também, né? Então, assim, é complicado eu falar isso. Mas a outra coisa é eles não terem previsto também o fato óbvio, evidente, que a gente tá no Brasil e aqui todo mundo leva tudo pro lado sentimental. E que isso aqui ia acontecer, que iam ficar assim, Ah, nossa, e agora? Vocês abandonaram ele, como é que ele vai ficar? Como é que ele vai ficar? As outras empresas vão se degladear pra ter ele, pô. É assim que ele vai ficar, ele vai ficar na moral. Ele vai ficar de boa, se ele trabalhar bem, sempre vai ter gente querendo trabalhar com ele. Sempre, sempre. Porque esse cara aqui, ele vai chegar onde ele quiser, entendeu? Tá dependendo dele, ele ir longe na carreira. Então, bom, a situação é muito simples. É essa, sabe? A gente tem que... A galera, né? Eu adoraria que essa coisa sentimental reduzisse, sabe? Reduzisse. Porque fica um... Fica parecendo uma discussão de criança, sabe? De adolescente, que não tem vivência nenhuma, sabe? É isso que fica parecendo. Mas, enfim. Tô aqui pra, né? Cancarar isso aí pra vocês. É uma relação comercial, gente. Entenderam? Algum motivo teve pra empresa querer encerrar com ele. Agora, o que eu estou dizendo é, independente desse motivo, não sei se eles estavam trabalhando da melhor maneira possível com o cara. É? Vamos ver. Vamos ver. Com certeza, logo mais, ele tá entrando em outras empresas. E essas outras empresas vão tentar trabalhar com ele de outras maneiras. E aí a gente vai ver se o problema tá com o Gurivito ou se tava com a empresa. É isso que nós vamos descobrir em breve. Dá um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Um abraço. Até mais.